Deixar a tristeza de lado, nosso poeta chamou, me deu um abraço apertado. É nessa onda que eu vou fazer com a viradouro, de Niterói para a glória. O maior carnaval da história. Venci a poesia, verso de setinho que errou, amarrei na serpentina, no canto de um tempo que passou. Do passo a beira-mar, estendo a felicidade, no farol de cada olhar. Nas janelas da cidade, as pintarolas no céu da ouvidor, anuncia o que o mundo não acabou. Cabarets, clubes e cordões, a folia entrelaça corações. Viva o momo, viva a troça, a festa é nossa, não pode dar vingança. Para a barca da vitória, chegou o graveirinha, o bola vai passar. Sozinho nesse bloco, ninguém vai me segurar. Viva o momo, viva a troça, a festa é nossa. Com o bonde da vingança, para a barca da vitória, chegou o graveirinha, o bola vai passar. Sozinho nesse bloco, ninguém vai me segurar. Mirismo, teatro, grandes bares e montais. Na luz da rivalda, vi artistas geniais. Um sentimento, e o arco na lembrança. Com a linha de frente, eu cortei a esperança. Na praça onze, onde o samba foi morar, tem batuque no terreiro, reza forte caixanga. A dor do meu orixá, a mão que vence e traz a palha pra curar. Sou trapeiro, no raio de um novo dia. E morrer nesse chão, toneladas de alegria. Lugar de mulher, é onde ela quiser. Minha virador. Bico doce, chega mais. Vem cantar com a gente. Alô, mestre Cissa. Pelo barulho da carruagem, Eu já sei o que vem dentro. Simbora, virador. Vem cantar com a gente. Pelo barulho da carruagem, Anuncia que o mundo não acabou. Cabarets, clubes e podões, A feria entrelaça corações. Viva o mongo, viva a troça! A festa é nossa, no ponte da vingança, Parabaca da vitória, Chegou o caveirinha, Com bola vai passar, Sozinho nesse bloco, ninguém vai me segurar. Viva o mongo, viva a troça! A festa é nossa, o ponte da vingança Para a vaca da vitória, chegou o cabeirinha O bola vai passar, sozinho nesse bloco Ninguém vai me segurar E o teatro, grandes bailes de mortais Na luz da revolta, e artistas gênerais Com o sentimento, e quarto da lembrança Com a linha de frente, eu vou ter a esperança Na graça rosa, onde o samba pode morar Tem barco que no terreiro, reza a porta pra xangar Oi, atocou, meu o lixar A mão que pence, traz a palha para morar Sobe a perro, no real de um novo dia E colher nesse chão, toneladas de alegria Deixa a tristeza de lado, nosso poeta chamou Me deu um abraço apertado É nessa onda que eu vou fazer com a viradouro Que me deram para a glória O maior carnaval da história Deixa a tristeza de lado, nosso poeta chamou Me deu um abraço apertado É nessa onda que eu vou fazer com a viradouro Que me deram para a glória O maior carnaval da história O maior carnaval da história Segura o bico